Nós temos aqui, vamos se apresentar, doutor? Quem conhece, né, o doutor? Doutor André, que trabalha aqui de segunda a quinta, manhã e tarde. Nós temos a gerente da UBS, Rosabel. As técnicas que estão à frente, né, da nossa UBS, da recepção. Nós temos a equipe do NASP, que vocês já conhecem também. Os agentes fundamentais de saúde. A enfermeira da tarde, a Maria. E nós temos também aqui a coordenadora do programa de saúde da mulher município. Queria dar a palavra para ela, para ela se apresentar e falar um pouquinho para vocês. Boa tarde a todos. Muitas mulheres, graças a Deus, né. O nosso mês deveria realmente ter muitas mulheres. Primeiro dizer para vocês o quanto eu fico feliz de ver a unidade de saúde tão cheia. Isso mostra que é a equipe que conseguiu se mobilizar. Se mobilizar para que vocês pudessem vir aqui e colher informações que são importantes para a nossa saúde. Esse mês que alerta a gente da importância que é cuidar da nossa saúde. Nós que somos mulheres, que somos mães, que somos filhas, que somos esposas, que somos trabalhadoras, que trabalhamos fora de casa, que trabalhamos em casa. E que a gente quase não tem tempo com a gente, né. Quem é que tem tempo sobrando para cuidar de si? Não tem. Então esse mês de outubro, ele nos chama a atenção para falar assim, Mulheres, nós que não temos tempo para nada, passamos o ano todo sem cuidar da nossa saúde. Vamos parar no mês de outubro para olhar para a gente e falar assim, Bom, quero viver muito tempo, tenho filho, quero ver meus bisnetos, quero viver até 115 anos, eu quero. Então para viver muito tempo a gente tem que olhar para a gente, para cuidar da nossa saúde.